E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Fogas e hoje estamos no canal aqui do Dereck, pra poder reagir aí a mais uma música do seu álbum Trap, de fato, que ele soltou pra gente. E dessa vez vai ser a música número 13 do álbum, chamado Alexander McQueen, tá ligado? Feat do Duz, oficial áudio, tá ligado? Vamos aqui pro modo de react, curte-se, se inscreva, se quer o gostosíssimo e deixe seu like. Tudo isso é muito importante pra ajudar a gente a continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube, pra gente trocar uma ideia, pra vocês saberem as novidades aí que estão saindo, tá ligado? Algumas que já saíram um tempo, como essa música aqui, porque vai reagindo também, porque é muito vídeo pra trazer pra vocês, conforme dá, tá ligado? Mas, cara, peça bastante, porque isso ajuda demais a gente saber pra onde levar esse canal, tá ligado? E a sua participação é extremamente importante, beleza? Se for comprar alguma coisa na Amazon, usa o link na descrição e bora lá em 3, 2, 1... O que é isso, bro? Ok, ok. Nego assume que eu sou vizinado, bota mais de tudo no meu link, me dá um minuto, não é pulo em um minho, essa pepita me leva pra longe que eu fico pensando que eu sou Sayadina. Mente tá tonta, é culpa do rachixe, ela me disse no Face que é tímido, no primeiro encontro ela chupa minha pica, quer fuder com a chopp das chamas amiga, blocos são blocos em cima de rex, no mundo do trap eu sou o T-Rex. Você fica ostentando, mas não tem sué, esse nego no fundo, nós sabe que é nerd, a clock cantando mais do que a Dele, sua mina nós sabe que ela é cadela, seu trap é feio, me lembro rebelde, respeito nas ruas, meu mano não serve. A procura que eu fumo mais trouxe de LA, eles ficam pensando que mano eu roubei, é que de fato meu mano eu roubei, não sei não, toma só fita de trem. Gente cansado, já fica falando bim bim, pô, 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 pô e bim bim. Eu faço isso com mais de dois minutos, você pode olhar mano, eu nunca escrevi Passa a location que nós ta na bala, já passa o do estudo, on tá para a B Acostumado e fazer cast fácil, eu acerque essa porra, vai causar um Um , 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 um . Olha essa bitch pulando, pulando, pulando em cima de mim Já faz o tempo que nós ta lutando, contando com o Panense e Dean Toma coitado, o nego revoltado, o catogo pensando no Dean E ela só senta pra mim Tinta demais na minha cara Um queiro é meu saco Na boca da sua bela moça Meu saco na orelha eu desci pela saco Seu som flopando, por que você chato? Eu rimo muito no estúdio descarto Minha troca é foda, seu trap é cabaça Na bolsa eu levo meu whisky, meu osso Não dá mancada, cuzão eu te amassa Se eu corre morrendo, meu beat renasce Ela se molha, eu sou foda de fato Cê tá me vendo? Cê tá me vendo? Aí na moral dá para ouvir todos os elementos do beat, tá ligado? Impressionante, mané, impressionante, de verdade, vamos aqui, curtir muito aqui, tá ligado? O videozinho e vamos lá para a descrição do som daquele jeitão, ficha técnica, voz, Dereck e dance, tá ligado? Composição aí do Dereck, deve ter o dos também, tá ligado? Produção do Ecológico e mixagem do Ecológico, mano, parabéns, Ecológico, tá batendo demais o som pra caralho, assim, tá ligado? Sim, lindo, velho, lindo mesmo, Master do Luciano Scarlaccio, Visualize por Finger Motion e do Old Tony, tá ligado? Location Wave, mano, parabéns demais, real, tá ligado? Esse álbum do Dereck é sujão, sujão, trap de fato, tá ligado? Cheio de referências, um monte de gente aí da cultura, tá ligado? Bagulho doido, cara, o Duz entrou muito bem na música, ele primeiro entrou naquele flowzinho mais alto, assim, tá ligado? Tipo, meio que na vibe do Dereck, depois ele muda um flow pra mais falado, assim, tá ligado? Cheio de palavrões também, é meio, né, e sacanagens, é quase difícil meio entender, assim, porque é feito de propósito, né? Pra você não entender tudo, porque é bem explícito a parada que ele tá dizendo, assim como o Dereck fez na primeira parte, quando ele chegou aqui, tá ligado? É, 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 trazendo um monte de putaria pra gente. Então é, mano, é muito maneiro, porque, assim, é trap shit, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, é muito foda como eles conseguem fazer isso de uma maneira estilosa, de uma maneira artística, de uma maneira que tem ali muito flow, tá ligado? Muito flow absurdo, sabe? E que tem ali, cara, umas nuances do que ele tá dizendo ali também, que é interessante. Saca? De verdade, assim, apesar de ser muito putaria e droga e não sei o que, é, tem, tem algo nesse, nessa parada de, tá, esse é o valor disso, ele tá gastando isso, sabe? Gastando, tipo, gastando uma onda contigo, gastando uma onda de ser, de ser esse cara, de ter tudo isso, porque ele conquistou tudo isso, agora ele pode conquistar tudo isso, e zoar esse tipo de coisa, e falar esse tipo de coisa, porque agora ele é foda, tá ligado? Será que é isso que ele quer dizer? Na verdade, eu sempre interpreto esse tipo de coisa como quase uma permissão que o artista entrega, ou se permite, ou consegue, quando alcança certo status, tá ligado? Então, acho interessante, cara, acho interessante, talvez esteja viajando demais, mas eu acho interessante esse tipo de coisa, tá ligado? E, mano, refrãozinho, daquele jeito, batendo pra caralho, a música também, foda, daquele jeito, tá ligado? Mas é, o que você achou da música, o que você achou da minha reação, vamos trocar as vezes aqui nos comentários e fala pra mim qual o próximo som eu devo trazer aqui no canal. Muitos sons atrasados aí, mas peça aí o seu favorito que você queira que eu reage. Então já se inscreva, já deixa o like daquele jeito tão bonitinho, a gente se vê no próximo vídeo, ou em algum outro que você não viu, se for comprar na Amazon, usa o meu link na descrição. Beijo na bunda, valeu e tchau, tchau!